Um cenário esquisito alarmou moradores do bairro de Cruz das Armas aqui em João Pessoa. A vidraça em... numa agência do Banco do Brasil, da Avenida Cruz das Armas, fez com que populares denunciassem o arrombamento do banco. Eles viram que estava faltando ali, ó, a porta de vidro. Porém, trabalhadores informaram que se tratava apenas de uma reforma e que não houve invasão ao local. É tanto crime, né? É tanto crime que a gente já avisa a polícia, às vezes, o que nem aconteceu. Mas é isso, a população tem que estar junto e misturado com a polícia.